Salve salve minha rapaziada, hoje eu trago aqui pra vocês infelizmente novamente aí o Storm Connect Pra se dizer o Storm Desconexões né Mas beleza, hoje eu simplesmente vou tá conferindo aqui o modo história desse jogo Porque eu não dei uma olhada muito bem, eu só vi o pessoal jogando, tá ligado? Mas não vi o modo história de começo Então já bora tá colocando aqui no modo história desse jogo Eu gostei bastante dos menus dele, achei bem da hora Bonitinho esse menu aqui, ó Nossa mano, isso aqui tá... Achei bem legal essas paradas aqui de capítulo 8 e tal Bora colocar essa abertura pra tocar aqui Eu tô curioso, eita coisa... Mano, que da hora Eu não sabia que tinha isso, na moral Achei bem da hora aquelas paradas de capítulo 8 E tá dublado o menu É muito foda ver o Sasuke e o Naruto no Vale do Filho, tá ligado? É lembrando muito clássico Engraçado que toda a vida é isso, né? Naruto tá atrás do Sasuke Foda-se mano, bora pular isso aqui Porque não importa não A dublagem desse jogo não ficou isso tudo não Bora tá iniciando essa batalha final aqui Porque essa batalha é foda, mano No anime Vou pular capítulo? Vou, mas foda-se, não importa Bora tá iniciando esse prólogo aqui Tô muito afim de usar Sasuke e Naruto, né? Não quero ver isso Só pula Mano, foda-se Bora pular isso aqui Não curte muito esse jogo não Só vou render conteúdo mesmo, rapaziada Só vou render conteúdo mesmo Ah, eu queria ser o Wydra, mano Eu li o Wydra Rapaz, faz tempo que eu não jogo isso aqui, na moral Eu sou o Ashura ou eu sou o Wydra? Não tô entendendo nada, peraí Ah, eu sou o Ashura, beleza Nem sei se tô pronunciando bem o nome desses personagens Mano, tomara que saia o som do jogo Porque eu já tô cansado de fazer Vídeo de Storm e o som não sair Ou então ficar muito alto E pegou o meu Judo, só é Coisa boa Vou ficar fazendo vídeo de Connection, rapaziada Jogando com alguns personagens aí também Testando alguns personagens Tá ligado, tem que render um conteúdozinho bacana Nossa, eu tô meio dash aqui já, né? Mano, eu não sei jogar com esse personagem aqui Só tento Agora de Wydra até que Eu sei jogar um pouco, tá ligado? Até que manja um pouco Nossa Ele é bem Um louco do Ashura aqui Meu Deus, cara CPU não para de bater, menor O engraçado é que Tipo assim, o engraçado É que O Ashura é como se fosse o Naruto, tá ligado? E o Wydra É o Sasuke Acho bem interessante essa parada em Naruto Todo mundo sabe disso Sabe, mas foda-se Tá ligado? É uma parada muito foda que eu acho Rapaz Bicho imundo, ó Vai desculpando qualquer coisa aí no vídeo Mano, eu vou pular isso aqui Que essas cutscenes aqui odeio Na moral Nem sei se isso é cutscene Completei essa luta Pai aí Uns emojis ali Bem nada a ver Se não me engano Isso não tem no Storm 4 Lembrando que eu prefiro Storm 4 Mil vezes Que esse jogo aqui Tenebrou-se Eu vou fazer vídeo Criticando sempre esse jogo Rapaziada Aceita, hein? Os fãs de Naruto Imortalidade perfeita Eu não sei aonde é luta Aonde é cutscene, tá ligado? Eu não faço ideia Só pulei capítulo mesmo E já era, mano E já era Bora pular isso aqui Que eu não tô afim de ver, não E esse vídeo é simplesmente Só pra dar uma conferida No modo história, tá ligado? Só pra render conteúdo Conteúdo aí pra vocês Adicção fudida do menor Imortalidade perfeita Pelo jeito Isso aqui é luta, né? Mano, eu não curto Essas cutscenes aqui de anime, ó Nem sei se é cutscene, tá ligado? Nem sei como é que se chama Essa parada Pula Só pula, menor Bora lá Tá iniciando essa luta aqui Bora tá iniciando aqui Ah, se eu acertasse também Ia ser brincadeira Pelo jeito Isso aqui é a última luta Do Storm 4, né? Agora que eu fico perceber Eita Deu um lag ali Tenebroso Pegou Rapaz Consegui pegar ele ainda Eu adoro o Jutsu desse jogo Me amarro, mano E ainda Quando passa aquela escena Tá ligado? Do anime Aí que é foda mesmo Finalizando os inimigos E a CPU só ficou longe, né? Nossa senhora Nossa, pegasse também Essa brincadeira O meu forte não é muito Naruto Como vocês já estão vendo Se eu jogar muito pouco isso aqui Eu zerei o Storm 4 Mano, pra se dizer Tipo assim Eu já zerei vários jogos de Naruto Tá ligado? É, e a CPU só sabe ficar longe Com o Madara, né? Agora que eu percebi Eu zerei o Revoluto Zerei o Storm 4 também Joguei um pouco do 3 Joguei o Storm 2 também Mas nunca cheguei a zerar E o 1 também joguei Minha nossa senhora Estou sem substituição Já vou de arrasto pra cima Será? Mano, eu sou muito Muito ruim isso aqui Na moral Oxi Beleza Não entendi isso aí Mas beleza O importante é o que importa Tomou no kill Acertei de novo Esse jogo Isso é foda E aí não, ó Mano, se o jogo Não sair com som Eu vou ficar muito Na moral Tentar matar na Kondai Kondai não, né? Nem sei que porra é esse Que o Sassu tá jogando Meu Deus, mano Eu sou muito imundo, doido O personagem com muita pouca vida E eu ainda Usa o Suzano aqui Foda-se, venci, mano Bora lá, bora lá Porque esse jogo Só tem conversinha Só conversa paia Já vei Isso é Kogu Koguia não Kaguia, né? Falei errado aqui Meu Jutsu não pega, né? Não sei que porra é essa Minha nossa senhora O engraçado é que eu Tô gravando esse jogo Lixo E ainda me divisto, mano O foda é isso Tomara que crache Tomara que crache Aqui o emulador, doido Na moral O jogo é tão lixo Que eu acho que até crachou aqui Mano, o jogo travou O jogo travou, rapaziada Meu Deus, mano Que vergonha ali Essa merda de jogo E esse vídeo Rapaziada, voltei Tive que reiniciar o emulador Aqui, infelizmente O jogo crachou Como vocês viram aí, mano Mas eu vou estar fazendo Uma luta aqui Bem rápida No modo batalha livre Aqui Pra vocês Certeza que o vídeo Vai ficar longo Mas tô nem aí Só agradeço Quem assistiu até o final Disputa única Pronto, só um round mesmo Foda-se, mano Vou nem mudar a dificuldade Vou nem mudar a dificuldade não Tô nem aí Deixa eu ver aqui Será que é o que eu vou selecionar aqui Foda-se Eu já gravei O vídeo dessa Carniça aqui Eu vou gravar de novo Mano, só os haters Nos comentários Tá ligado Carniça não, rapaziada Eu amei o Naruto Bari Foi a única coisa Que eu amei no jogo Bora tá colocando Esse figurante aqui Não sei se eu enfrentei Ele no meu vídeo Não lembro Tem um Alzheimer Foda-se Vai aleatório Eu amei esse Naruto Bari Só pra explicar A única coisa Que eu gostei do jogo Digo mesmo Na minha sincera opinião Rapaz Se não sair o som desse jogo Eu vou ficar muito bolado Eita Como ele joga de Naruto Rapaz O menino Tá que tá um pro play Confia Na cal Tô acertando aqui o controle Levanta pra apanhar mais Eu nem fiz esse Jutos Tá ligado Eu fiz o Rasengan gigante Rasengan brutal Minha nossa de senhora Nomezinho de técnica Pai Nem sabia que o Naruto Tinha um nome Desse Jutos assim Vai mano Só continua aí Batendo fogo Espero que eu ganhe Pelo menos isso Meu Deus Substituição Tentar dar a dash aqui Bora meu querido Se levante Minha nossa senhora Esqueci até de tirar o tempo Mas o tempo não importa não Mano Se o vídeo não sair bom Eu vou ficar puto Cara Demais É muito ruim Quando a pessoa quer gravar um vídeo O vídeo acaba saindo ruim Tá ligado É pai demais E eu não acertei Nenhum Jutos nesse desgraçado É o menino bom Nesse jogo Não Vem com essa não Peguei moleque Vai segurando aí Gijem Sei lá Pra pronunciar O nome desse mundo Quase mano Quase faleceu Eita Deu um legal Abessurro aqui Meu Deus do céu Tentar acertar de novo Apelação pura Bora apelar mesmo Deu pra apelar Venci moleque Com esse rasengan brutal Que eu não sabia Pois bom rapaziada Esse daí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E até mais